Portugal e a sua gente Apoio Grupo Mendes Sempre na frente do desenvolvimento O Cantinho de Portugal O melhor restaurante português do litoral Olá amigos e amigas da comunidade luz brasileira, tudo bem? Tem início mais um programa Portugal e a sua gente Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência Vamos assistir mais uma edição Apoio Grupo Mendes Apoio Grupo Mendes Apoio Grupo Mendes E dizem que não é bem comigo Não desiste que ele quer comigo E ele vinha para fugir Diz que ele não me quer Não me diz além de ser morrido Não me quero, não tem que me derrubar E não nos estarei, não tem que me derrubar Não me quero, não tem que me derrubar E seu rio que me derrubar Não te chamarem, de rua Não se estarei, não tem que me derrubar Diz que ele quer comigo E ele não tem que me derrubar E o rio que me derrubar E o amor foi a infância do mundo O homem que não me mudou em mim O homem que não me mudou em mim O homem que foi a infância do mundo Quero ser de riso em um lado brilho E eu acho que não me quero O homem que não me mudou em mim O que é isso? O corpo é vida e liberta, Aonde longe está a vida e a quem Luz e grande corres envelhe, Não tem-lhe a espina de uma fronteira Não há nos canções, não há nos canções E vem da que casa curta E o melhor triste malé, o melhor triste malé, o melhor triste malé, o melhor triste malé. E se espera de nós, o melhor não vamos nos chamar, eu sou o melhor que vai, porque eu não vou nos chamar, o casal de malé, o casal de malé. E o melhor triste malé, 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 o melhor triste malé. Deixa eu vir, mas que eu não vou sujeitar já vai Deixa eu vir, mas que eu não vou sujeitar já vai Deixa eu vir, mas que eu não vou sujeitar já vai Deixa eu vir, mas que eu não vou sujeitar já vai Deixa eu vir, mas que eu não vou sujeitar já vai Deixa eu vir, mas que eu não vou sujeitar já vai Deixa eu vir, mas que eu não vou sujeitar já vai Aí, Armin. 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 Armin. Aí, Armin. 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 Então, para o povo vir conhecer um pouquinho da cultura portuguesa tradicional dessa região lá de Portugal, onde o folclore é bem-vindo. Voltamos. Vamos assistir a segunda parte deste programa. Música 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 Música